Hoje ele é o melhor chassi dentro da categoria, os modelos 8.5, 8.1, né? Os 7.80. Para aqueles motorhomes que são maiores, com sistema construtivo um pouco mais pesado, a gente utiliza sempre o chassi VECO DAILY. O nome, na verdade, é a família Oemberger, né? E a gente vai botar o adesivo que meu pai assinava atrás do motorhome. A gente foi negociando e vendo qual é o modelo de caminhão que seria mais indicado. Para esse modelo de motorhome que nós queríamos, aí foi unânime a opção pelo caminhão IVECO. Ele tem um molejo muito macio, né? O cardan silencioso. Ele tem um chassi especial para motorhome, né? Ele tem a engenharia da IVECO, tem uma engenharia toda voltada para o mercado de motorhome. Então, atualmente, um chassi dentro da sua categoria é o melhor que tem. Essa planta, particularmente, é muito legal. Ela tem a dinete. Para quem não conhece a dinete, são aqueles dois banquinhos, um cada lado da mesa. A mesa já fica montada, né? Tem um banheiro fixo, amplo. Ele tem uma cama com entradas laterais, que isso faz toda a diferença numa montagem. Também muita gente gosta. Então, ele é maravilhoso, né? É uma mansão sobre roda. E casou, né? Santo Inácio com um chassi especial para motorhome da IVECO. Vou estar bem embarcado, com o melhor caminhão e a Santo Inácio também, que é um produto excelente. Amém.